Já perdi muitos pacientes. Antes era mais fácil conquistar pacientes. Mas agora com a concorrência acirrada, ou você aprende um método de resultado, ou vai ter que mudar de profissão. Quer saber mais? Então escuta o que eu tenho para te dizer. Eu sou o Demir Chaves, do Espaço Articurar, e também já perdi muitos pacientes. As pessoas são atendidas e saem da consulta sem agendar próximo por diversos motivos. Pelo valor do atendimento, pela localização, horário, etc. Mas o que mais influencia é a falta de resultado no final do tratamento. Agora imagine como seria maravilhoso se todos os seus pacientes saíssem com pelo menos 80% de melhora logo no primeiro atendimento. Agendasse a próxima consulta e te indicasse mais pacientes. Imagina se você pudesse aplicar um método para que essas pessoas saíssem com resultados visíveis logo na primeira consulta. O seu número de atendimento te daria um salto. Eu vim te contar que isso é possível através de um método comprovadamente eficaz no tratamento de dores osteoarticulares. O agulhamento na dor. Ele é um método que eu ensino passo a passo para você obter os melhores resultados. As técnicas ensinadas no curso foram desenvolvidas por mim nos mais de 24 anos de atendimento de milhares de pacientes. E eu vou transmitir tudo para você, sem esconder nada. Se você quer dominar o melhor método de tratamento nas dores e nas articulações, clique no botão aqui embaixo e venha comigo para um outro patamar de atendimento.